E aí seus lindos, Rafael Marques aqui. Yundin é a nova personagem suporte do elemento gel que traz mais versatilidade às composições, pois ela aumenta o poder dos ataques normais. A mecânica de combate dela é bem simples, onde a habilidade elemental pode ser conjurada de duas maneiras, apenas pressionando o botão normalmente e você vai causar um dano gel ao seu redor, ou você pode manter pressionado. Nesse caso você também vai gerar um escudo. Escudo este que escala baseado na vida da personagem, que tem 150% de eficácia contra todos os elementos e também dano físico. E além disso, quando o tempo da habilidade encerrar ou este escudo for quebrado, ela vai novamente causar dano gel. E o interessante é que este carregamento, o tempo que você leva carregando o escudo dela, vai dividir em dois níveis. Nível 1 de carga e nível 2 de cargas, que vai causar mais dano no fim da habilidade, dependendo de quanto tempo você carregou o seu escudo. Junto a ele, a gente vai considerar a primeira passiva da personagem, onde se você utilizar o escudo no exato momento em que você levar um golpe, você já vai ativar automaticamente a habilidade elemental na carga de nível 2. É uma mecânica muito similar, para não dizer igual, a da Beidou no counter dela. Quando o inimigo te ataca, se você usar a habilidade no exato momento, ela vai conjurar a habilidade em seu nível máximo. E a sua habilidade suprema vai causar um dano gel em área, além de aumentar o dano de ataque normal da sua equipe. Este buff tem uma série de características. A primeira delas é que ele escala baseado na defesa da personagem. Ou seja, você já sabe que vai buildar ela com defesa, porque quanto maior a defesa, melhor serão os ataques normais do seu time. E outra característica importantíssima é que ela também possui cargas. E o que significam estas cargas? Toda vez que você der um golpe no inimigo, for registrado que você atacou o inimigo, você vai consumir uma carga. Se por acaso você consumir as 30 cargas, o buff será encerrado, independente da habilidade ainda estar ativa ou não. Outro detalhe, esta carga considera quantos inimigos você acertou. Se, por exemplo, você está utilizando a Noelle, que tem um golpe que atinge uma área gigantesca, e bate em 5 inimigos ao mesmo tempo, você vai instantaneamente consumir 5 cargas do buff oferecido pela Yunjin. Outro detalhe importantíssimo, e que valoriza bastante estas cargas, para não ser uma limitação muito cruel, é que estas cargas são separadas, são individuais para cada membro da equipe. Se você falar com a Yunjin e mudar para o seu DPS, ele vai lá dar 30 golpes nos inimigos, e você pode mudar para outro personagem. Este outro personagem ainda tem as suas 30 cargas à disposição. E a sua segunda passiva de ascensão permite que o buff oferecido pelo ultimate seja ainda maior, baseado na quantidade de personagens com elementos diferentes na sua equipe. Mas calma, não se precipite, não vá achando que você sempre vai fazer uma equipe com 4 elementos diferentes. Você vai entender melhor quando a gente estiver falando de sinergias. A sua primeira constelação vai reduzir o tempo de recarga da habilidade elemental. A segunda vai dar um buff adicional de ataque normal para os membros da equipe. A terceira aumenta o nível da ultimate em 3. A quarta aumenta a defesa, ou seja, vai valorizar também o buff que ela fornece na ultimate. A quinta aumenta o nível da habilidade elemental em 3. A última constelação aumenta a velocidade de ataque dos ataques normais, ou seja, é mais um personagem aí dentre pouquíssimos que oferecem esse tipo de buff. Um exemplo de personagem que faz isso é a Jin, só que na segunda constelação. Então é bem valorizada aí essa última constelação da Hyunjin. Hyunjin, Jin, hummm, vemos um padrão, hein? É difícil atribuir uma única arma para dizer que é a melhor para ela, porque vai depender muito de como você deseja buildar a personagem. Por exemplo, se você quer o melhor buff possível oferecido por ela, você vai buscar defesa. E tem apenas uma arma no jogo de lança que vai oferecer isso, que é a arma do passe, que na sua passiva ela vai aumentar a defesa baseada em quantos inimigos próximos tem perto do personagem no campo. Então seria aí a melhor opção para buffs. Mas você também pode buscar recarga de energia, porque não adianta você ter um personagem que buffa na sua ultimate, sendo que você não consegue manter essa ultimate ativa o tempo inteiro. Então nesse caso a gente valorizaria mais a recarga de energia. Por isso a gente vai falar aqui de armas boas para ela, tanto 5 estrelas quanto 4 estrelas. No caso das 5 estrelas, os destaques ficam para luz do cortador de gramas, que oferece recarga de energia, ataque base alto, e também a espinha celestial, que também oferece recarga de energia. Para as opções free to play, eu diria que as duas melhores opções são a lança de favones, porque além da recarga também gera partículas, o que vai permitir uma utilidade a mais para a sua equipe, para carregar ultimate de todo mundo. A lança do duelo já citada, porque também vai aumentar a defesa da personagem. Essas seriam as quatro melhores opções no geral. Você tem outras ainda com recarga, como é o caso da fisgada e protótipo, mas eu não acho que elas têm o mesmo valor que a lança de favones. A gente já viu que o buff dela escala com defesa, então é o que a gente vai buscar também nos artefatos. Sendo assim, o melhor conjunto fica, obviamente, na casca de sonhos opulentos quatro peças, porque vai aumentar a defesa, e à medida que você estiver no combate, também vai aumentar a defesa e o dano gel, sendo perfeito para a personagem. Mas não é a única opção. Você pode sempre fazer aquele esquema de duas peças e duas peças. Nesse caso, eu posso sugerir que você tenha duas cascas com dois selos da insulação, que é o segundo atributo que a gente mais quer recarga. Você pode ter também duas cascas com duas peças, quatro estrelas do guardião. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque aí você vai ter um total de 60% de defesa imediato, nem mesmo precisa o artefato destacar. Lembre-se do detalhe. O guardião é quatro estrelas, portanto, o escalamento dos atributos é inferior. Se você pretende e deseja usar isto, tente colocar a flor e a pena como peça quatro estrelas do guardião. Em relação aos atributos, você vai dar prioridade em defesa, seguido de recarga de energia. Então, na flor e na pena, você vai buscar defesa flat, defesa porcentagem e recarga. Na ampulheta, o seu status principal vai ser ou defesa porcentagem ou recarga. Isso vai depender muito de como você quer buildar ela e de quais armas você tem disponíveis na sua conta. Se você já estiver utilizando um arma de recarga, provavelmente você vai querer uma ampulheta de defesa. O cálice é de defesa, a não ser que você queira dar mais dano com ela, não recomendo. Ela não vai causar um dano extremo, mesmo que você build ela com dano gel. E, por último, temos a tiara, que você também vai buscar defesa. Mas, se você estiver utilizando lança de favônios, lembre-se que você precisa de taxa. Então, talvez seja interessante você buscar uma peça com taxa no principal e defesa no secundário. Ou vice-versa, você também pode buscar taxa nos substatos das outras peças. Lembre-se que a taxa é voltada para a lança de favônios. Se você não estiver buildando com essa lança, nem precisa se preocupar com isso. Foque apenas defesa e recarga. Antes da gente falar sobre os times interessantes, as boas sinergias, aqui eu já vou fazer uma ressalva grande em relação à passiva dela. A gente diz que quanto mais elementos diferentes na sua equipe, maior é o buff da ultimate. Porém, essa diferença de 3 ou 4 elementos diferentes vai aumentar em torno de 4% a mais no buff que ela oferece. Não é um valor tão gigantesco assim. Portanto, existem duas ressonâncias que vão se sobressair em relação a isso, para que você não fique preso a esta ideia. Se você estiver utilizando a ressonância gel ou a ressonância de fogo, você não precisa se preocupar com esta quantidade de elementos. Na minha opinião, sem sombra de dúvidas, a melhor personagem para usufruir o máximo da Yondin é a Yoimiya, porque ela tem uns ataques normais mais quebrados do jogo inteiro. Além disso, ela é do elemento fogo, permitindo que você tenha acesso à ressonância tanto de fogo, quanto de gel, ou quem sabe as duas na mesma equipe. Então, se você colocar a Yondin com a Yoimiya, eu te garanto que vai valer muito a pena. Fora a Yoimiya, a gente vai seguir a lógica básica. A Yondin aumenta o dano de ataque normal. Então, você vai buscar personagens que têm como dano principal o ataque normal, como é o caso de personagens de dano físico, como o caso do Razor. Ele é um personagem que causa dano nos seus ataques normais. Portanto, ele vai ser muito beneficiado por ela. A gente tem personagens também como a Noelle, versão DPS, vai ter acesso à ressonância de gel. O gel também, ele fortalece o escudo, favorecendo também a Noelle. Então, tudo isso aí a favor dos ataques normais. A ultimate dela, apesar dela converter o dano para a gel, continua também sendo considerado ataque normal. Mesma regra, a gente tem a Ninguan. Ninguan, o seu dano principal vem dos ataques normais, apesar dela causar dano frequente com o seu ultimate, que tem uma carga e um tempo de recarga bem baixo também. Temos o Tartaglia. Mesma coisa, ele muda ali a sua usabilidade elemental para mudar para o seu modo mais frenético, mas ele, inclusive, utiliza o arco enferrujado, que aumenta o ataque normal, ou seja, vai funcionar bem com ele. Mais uma vez que a gente já sabe essa lógica, é muito óbvia, eu queria fazer aqui um adendo de que a Raiden seria um dos personagens maravilhosos para jogar com ela. Calma, não começa, mas não funciona o buff dela para a Raiden. Não, não funciona, a questão não é essa. A questão é que você quer manter o buff da Yunjin o tempo inteiro ativo. Se você quiser melhorar o buff dela, você vai colocar defesa na sua build e não recarga. Seus status principais não serão todos de defesa. Se você fizer ela 100% de defesa na arma, nos artefatos, você vai ter uma dificuldade para carregar a ultimate e a Raiden vai corrigir isso. Então você vai conseguir colocar a Yunjin para buffar o seu personagem principal, o seu DPS principal ao seu máximo e a Raiden vai fazer o papel de carregar a energia da Yunjin. Então elas também têm esse tipo de sinergia. Só lembrando de novo, o buff da Yunjin não funciona durante a ultimate da Raiden porque a instância da ultimate dela é considerada o supremo, mesmo considerando ali que ela causa dano através de ataque normal. Para a nossa demonstração de gameplay, eu montei um time de dano físico nas mãos da Fischl. Antes da gente prosseguir, eu vou dar alguns ataques para vocês verem o dano normal dela. Deixa eu dar um crítico ali que a taxa está um baixo por isso que eu trouxe a Rosária para buffar a taxa. 9.800, 7 e pouco, 6.300, 7.800. Esse é o dano dela atual. Vamos ver então se a gente aplicar a sinergia do time como um todo. Eu vou aqui tirar a resistência e aumentar meu dano. Aumentar um pouco da nossa taxa crítica e por último aumentar o nosso auto-ataque. Super Condutor e a gente vai causar 17.000 de dano, 19, 22. Você vê que o aumento de dano ficou extremamente alto. Ficou praticamente, dobrou aí o dano original. E você vê que já acabou a ultimate da Yundin. E aqui é uma ressalva muito importante que eu faço para vocês. Cuidado para não se empolgar demais e botar ela full defesa que vocês podem sentir dificuldade de carregar a ultimate caso vocês não tenham um personagem que gere bastante partícula em especial partícula de gel. Vamos tentar carregar a ultimate dela de novo só para que vocês tenham uma ideia e depois eu vou mostrar o status dela aqui nessa que eu estou usando nesse exemplo aqui. Tem que ter cuidado para não estar com o John Lee e ele acabar não matando ela. Deixa eu sair aqui. Um pouquinho mais de partícula gel. Você vê que demora um pouco porque eu coloquei a minha build 100% de defesa. então é prejudicial sim por isso que eu acho que provavelmente uma das armas mais utilizadas por ela vai ser o arco de favônios por conta das partículas adicionais. Mas não necessariamente ainda errei a skill aí eu trollei também. Não necessariamente precisa estar nela o favônios. Você pode ter outro membro da equipe com favônios ajudando a preencher a saúde dela. Agora voltou a gente pode fazer o nosso combo mais uma vez. Aumenta a taxa aumenta o dano do ataque normal usabilidade elemental não demora tanto assim lembre-se que eu estou explicando enquanto jogo então acaba atrapalhando mas está lá 20 mil se eu me aproximar mais com o escudo do John aí daria um pouquinho mais de dano. E vou mostrar rapidinho como está a build dessa Yujin do exemplo de gameplay para que vocês tenham uma noção aí do buff dela. Eu estou com 2393 de defesa a minha arma é a lança do duelo o nível não interessa porque o foco aqui é a porcentagem de defesa adicional ela ainda não está 100% upada está nível 6 ultimate ou seja tem um progresso ainda para evoluir em relação ao buff dela está com duas constelações dá para aumentar ainda mais especialmente ali na terceira e na quarta constelação que vai ampliar o buff dela e os artefatos estão 100% de defesa mas aqui vocês viram lá pelo atributo dos gerais já vocês perceberem que ela teve sim uma dificuldade de carregar ultimate porque a energia dela está apenas 140 ela não precisa de muitos pontos de energia porque ela tem 60 para conseguir usar ultimate então eu recomendaria pelo menos uns 170 180 de recarga para que você conseguisse manter ali a ultimate dela sempre ativa deixa o like se inscreve